Doutora Aline Lamaita, falei certo? Falou certo. Tenho o horror de falar o nome dos outros errados. Seja muito bem-vinda. Uma bonequinha. Obrigada. Cirurgiã vascular. Ou seja, varizes, vazinhos, entre outras coisas. Exatamente. Já vi que você trouxe aí umas meias e outras coisas. Trouxe umas meias e umas coisinhas pra falar dos tratamentos. De cara, doutora Aline, tem essa imagem pra gente começar a introduzir o assunto. O que a gente aprende olhando essas imagens, doutora? Acho que quer falar agora. Aqui, dessas imagens aqui, olha. Aqui, a gente fala que as varizes, a gente sempre acha que as varizes são um problema que vai acontecer. Mas toda variz, um dia, foi uma veia normal. Que é esse funcionamento aqui. Isso aqui é uma veia normal com as válvulas dentro, que o sangue deveria ir, como a gente fala, unidirecional. Só de baixo pra cima. Não podia voltar, que é o refluir. Só que essa válvulazinha vai ficando doente, vai deixando o sanguinho voltar. Aí começa a aumentar a pressão e a veia dilata, igual a bexiga. E vai ficando com o aspecto dilatado. Então, toda veia, assim, um dia. Um dia ela tava uma veia bonitinha na sua perna. O doutor Aline tem a ver com idade? Também. A idade é um dos agravantes, mas é genético. Isso é tendência que ser dor de família. Genético? É genético. Para homens e mulheres? Homens e mulheres. Só que tem mais mulher que homem. Tá. Por quê? Tem alguma explicação? A gente acha que as mulheres acabam manifestando mais por causa dos hormônios. Porque os hormônios vão interferir também. Então, as mulheres, às vezes, acabam manifestando com mais frequência. Mas os homens têm também. Ô, doutora Aline, e quem tem aquela perna cheia de varizes, clássica e tal, tem outros problemas ligados à circulação? Não necessariamente. Não necessariamente. É porque, às vezes, assim, quem tem doença muito avançada, mas idoso pode ter doença arterial. Mas uma não conversa com a outra, porque são coisas que acometem aquela faixa etária. Entendi. Tá? Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto? Doutora Aline Lamaita, é mito ou verdade que vazinhos podem virar varizes? Não, isso é mito. Graças a Deus. É mito ou verdade que usar muito salto alto pode causar vazinhos nas pernas? Não, isso é mito. É mito? É mito. Graças a Deus também, né? Graças a Deus. É mito ou verdade que varizes podem ser perigosas se não tratadas? Sim, isso é verdade. Qual o perigo, doutora? É que a doença é progressiva, é uma doença crônica, não tem cura. Então, eu falo que, na hora que você quiser, até lhe explico o que eu gosto de explicar, fazendo um paralelo com a escada rolante, que você tá nela, não tem como sair. E aí você tem uma gradação de várias coisas que vão acontecendo. No final, úlcera varicosa, trombose, entendeu? Doenças mais graves. Então, não pode negligenciar? Não, quanto mais cedo tratar, melhor. Porque você mantém a doença estacionada, sob controle. Porque com varizes, quanto mais você tem, mais aparece. E vai muito além da estética, então? Muito além da estética. Perfeito. É mito ou verdade que anticoncepcional favorece o surgimento de varizes? Todo hormônio feminino, de forma geral, faz. Estrógeno, principalmente, mas a progesterona também. Então, tanto o anticoncepcional como terapia de reposição hormonal, para o pessoal que tá na menopausa, também interfere e também piora. Tá. É mito ou verdade que existem cremes que eliminam as varizes? Isso é mito. Não tem creme que tire varizes da perna. Tem algumas coisas que ajudam a minimizar, mas não é creme? Não é creme. O creme ajuda a dar descanso. Os creminhos que têm um gelozinho, te dão descanso no final do dia, mas é mais um conforto. Mas não tá tratando nada. Tá hidratando a pele ou tá dando um conforto ali do geladinho, precisa descansar, mas é momentâneo. Não tá fazendo nenhum tratamento. O creme não consegue atravessar a pele, chegar no vaso e fazer uma função lá no vaso. Isso não existe. Aquela sensação de peso nas pernas, que é insuportável, né? A gente já volta a conversar, inclusive, pra falar aí dos objetos que você trouxe pra gente. Me dá um minutinho? Sim. Vamos às perguntas do pessoal de casa sobre varizes, vazinhos, etc. Começando agora pra doutora Aline Lamataya. Primeira pergunta da Tereza. Trabalho muito tempo em pé e tenho as pernas repletas de vasos. Como faço para diminuir as dores? Pois bem, as varizes podem causar dores. Como a gente tava falando aqui, as varizes, na verdade, a gente fala como se fossem os vasos, mas elas fazem parte de uma doença maior, que é a insuficiência venosa crônica. Que é um nome difícil, mas é uma doença que compõe de várias coisas. Vazinhos, varizes, dor na perna, cansaço, coceira, inchaço, retenção de líquido. E é aquilo que eu falei daquela escadinha rolante. Eu falo, você começa aqui, você pode chegar aqui do outro lado. Isso você vai passar ao longo da vida. Eu não tenho como te tirar da escada, isso é a tua genética. Mas eu tenho como modular a velocidade dessa escada e eu tenho como, às vezes, te dar uma puxadinha para trás, para você não deixar a doença evoluir tanto. Esse exemplo é ótimo, doutora. Então, quando a gente tá lá falando de varizes, o problema dela, por exemplo, que ela tem os vazinhos, tem cansaço, tem dor, é que ela já tá aqui no comecinho da escada rolante. Eu falo que a gente tem vazinhos, varizes, um pouquinho de dor na perna, um pouquinho de cansaço, umas varizes mais grossas, uma safena doente, uma doença um pouco mais avançada, manchas na perna, começa a dar coceira até que você vai evoluir para a tal da trombose, para a úlcera varicosa. É possível ficar ali no primeiro degrauzinho da escada rolante? Então, é como a gente modula a velocidade da escada rolante, que é as coisinhas que a gente trouxe. Uso de meia elástica, atividade física, manter o seu peso, que a gente sabe que a obesidade influencia bastante. Isso tudo você vai fazer a tua escada rolante ficar um pouco mais calma e ela vai andar de forma mais devagar. E como a gente faz para puxar para trás a pessoa e ela ficar aqui, só naquele comecinho o tempo todo? Para frente e para trás. Procedimento, sempre com procedimento. E aí que vai variar agora, porque a gente tem hoje, antigamente eu falo que era cirurgia e aplicação, não tinha muito o que fazer com as varizes. E hoje a gente tem uma gama de tratamentos que a gente pode fazer para melhorar. Desde varizes menores, hoje a gente não precisa operar mais, faz técnicas não invasivas. E aí a gente consegue fazendo assim, a pessoa anda um pouquinho, você já puxa para trás. Anda um pouquinho, já puxa para trás. E a gente segura ela aqui, no comecinho da doença. Então ela vai ter sempre a perna linda e não vai ter muita quente. E conforto. Quer mostrar agora as coisas? Sim. Então eu vou ficar aqui. Se precisar de minha ajuda, eu vou, tá bom? Eu vou falar assim, que aqui o que eu trouxe foi um pouco... Por conta do distanciamento. Até vim usando, né? Já que a gente falou do salto, eu vim de propósito. De salto, para tirar o mito de que salto alto não causa varizes de jeito nenhum. Boa. Por que a gente acha isso às vezes? Porque a gente sabe que quem trabalha, a lá eu, de salto, todo santo dia, a gente acaba atrofiando um pouco a panturrilha, que é a batata da perna. Que é o músculo que faz a circulação da perna. Então, para uma pessoa que fica de salto o dia inteiro, acaba que ela vai diminuindo bomba muscular e tem mais retenção, tem dor, tem cansaço. E isso se achava que podia gerar varizes, mas você viu que é mito, que isso não acontece. Perfeito, ainda bem. Uma maneira de você aliviar isso, que é um bom tratamento, qual é? O uso de meias elásticas. Eu, inclusive, estou de meias elásticas. Essa é? Eu falei assim, porque todo mundo acha que é só aquelas meias de voque, não dá para usar. Então eu trouxe aqui uma gama para mostrar que existem hoje opções de meias elásticas para esporte, que eu vou mostrar aqui, para ficar em casa, para prevenção de trabalho no avião. Então, assim, como essa que eu estou. Essa já é mais altinha que a minha calça. Mas, às vezes, dá para você usar, ó, curtinha durante a semana. Deixa eu ver como é que é. E elas são, ó, transparentes. Mas o que ela tem de diferente, então, doutora? A compressão. A compressão, a gente que escolhe. Pode ser uma leve compressão, uma média compressão ou uma alta compressão. Isso é o vascular que vai escolher de acordo com qual problema que você tem. Não sou eu na loja, eu gosto de escolher preta, marrom ou branca. Não, que você vai escolher assim, todas as meias elas vão ter suave compressão, média compressão ou alta compressão. E a gente vai ter uma gama variável aí de tecido, aí é gosto, tá vendo? Essa é média ou alta compressão, doutora? Essa daí é média compressão, como essa que eu estou aqui. Nota-se pela resistência. É uma meia que, além de prevenir trombose, vai também dar um descanso, uma sensação de não deixar reter líquido na perna. Doutora, olha como ela comprime mesmo. Comprime mesmo. Não vai. Na verdade, a função da meia elástica é fazer uma compressão graduada. E cuidado, que eu falo dos telespectadores, né? Que o pessoal sempre acha que meia elástica é uma meia apertada. E não é. Não é a mesma coisa que um fusô, que uma leg. Isso daqui deve ser uma delícia de usar. É uma meia que te deixa com a perna mais leve no final do dia, não deixa você reter líquido. E essa é meia calça? Essa aqui é uma meia calça, ó. E meia cor da pele, ó. Essa é aquela... Que antigamente a gente falava que era só aquela meia grossa, igual a da tia, né? A tia que não me ouça, mas tem meia mais fininha, mais transparente. Isso daí pra viajar é uma beleza. Isso aqui pra viajar é uma beleza. Mas a gente sabe hoje que o mais importante que a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm com meia calça é pra vestir. É uma coisa, às vezes, um pouco incômoda. Mas a gente sabe que pra circulação, 90% da circulação é feita pela batata da perna. Então, uma meia curtinha até aqui já faz a função. E é muito mais fácil a aderência ao tratamento, pra você usar todo santo dia ali de calça. Doutora Aline, na hora que a gente pega, a gente vê que ela tem uma... O tecido é diferente, é mais resistente, não desfia. Exatamente. E ela tem uma compressão que é bem alta no tornozelo e ela vai gradativamente soltando a compressão até chegar aqui em cima, que é pra jogar o sangue de baixo pra cima. E uma coisa que eu acho legal ultimamente é que eles estão lançando muita meia pra esporte. A gente tem hoje as meias esportivas, que é feita pra maratonista, Ironman, foi inventado para o atleta de alta performance pra melhorar rendimento, porque ela diminui acúmulo de ácido lático, previne pra quem tem problemas de varizes e quer fazer um exercício e tá sentindo a perna pesada, dá um belo de um descanso. Mas a gente tá percebendo nos últimos anos que essa meia vai até melhor pra quem não é o super atleta pra gente, que é um atleta de fim de semana, que quer fazer um treino porque você melhora o rendimento, você tem um descanso maior durante a atividade física, que acaba rendendo mais seu treino. Ah, vou comprar? E são meias, ó, que tem colorida, tem de tudo quanto é cor. Ah, por isso que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto, pessoas correndo com essa meia até o joelho. Exatamente, tem rosa choque, tem verde limão, tem de todas as cores. Então parece um artigo esportivo, não parece que você tá de meia elástica, que era uma dificuldade que a gente tinha pra quem tem doença grave, de com aquela meia bem da Emília, aquela coisa grossa, aí a pessoa não usava porque ficava constrangido com a meia. Olha que forradinho, vamos ver do avesso? Vamos ver como é que ela é do avesso? Ela é gostosa, ela é bem forradinha. Ela é super gostosa, olha aqui a parte de baixo, é fofinha. Essa aqui no peito do pé, mais fininha. É mais acolchoado, que é justamente pra você absorver ali o suor de quem tá fazendo atividade mais intensa. E tem que usar até o joelho, doutora? Até porque é baixo do joelho, correto, porque é importante passar no cirurgião vascular para pegar essas meias, porque tem tamanho correto, tem que medir a sua perna, tem que ver qual compressão que você tem de cação e lembrar sempre que meia elástica não pode ter dobra. Eu falo que ela com a alcanhar tem que estar no lugar certo, eu falo que ela termina aqui abaixo do joelho. Não é pra colocar bem na prega aqui atrás do joelho, senão ela fica incomodando. E por que eu trouxe essa meia especificamente hoje? Porque a gente fala muito, esse mês a gente falou muito de prevenção de trombose, varizes é um dos fatores que pode te aumentar o risco de desenvolver uma trombose, então vai viajar de avião, apesar de agora a gente não tá viajando muito, mas uma hora volta. É, não, é, enfim, quando for viajar? Quando a gente for viajar, acabar o Covid, a gente vai poder investir numa meia pro avião, que é uma situação que você fica muito parada, aumenta a incidência de trombose, retém muito líquido, tem muita gente que vai viajar e fala que chega lá do outro lado com a perna super inchada, e essas meias ajudam nisso. Existem meias que são próprias pra prevenção de trombose, mas essas meias que a gente usa pra varizes, pra tratamento, ajudam nisso também. A gente tem imagem de procedimento? Tem. Dá pra ver ou é a coisa que impressiona? Não, não, dá pra ver. Dá pra ver? Então vamos ver. Porque eu sou super impressionável com imagem assim. Aí, o que é isso, doutora Lime? É que eu falo que antigamente, quando a gente ia tratar, isso é um laser transdérmico que a gente tá dando uns tirinhos na varize. Você vê que aqui você tem essa imagem desse quadradinho verdinho, isso é um visualizador, chama um aquarelho de realidade aumentada. Que ele vai basicamente, assim, fazer uma leitura da tua pele, sentir onde está a veia e aí em tempo real ela vai projetar a imagem da veia na sua pele. E isso facilitou muito a nossa vida, pra diagnosticar, pra guiar um laser, pra guiar uma aplicação, pra guiar uma espuma. E a paciente tá sentindo o quê? Um quentinho? Como se fosse uma fisgadinha. Não é menos, eu falo, que uma depilação a laser, que a gente já tá muito acostumado a fazer. Então não dói nada. Uma fisgadinha. E é uma técnica que a gente consegue usar e tirar hoje varizes, que antigamente a gente tinha que fazer uma microcirurgia. Pois é, doutora. Hoje a gente consegue fazer no consultório, com uma técnica que se chama clax. Ah, é agulha? Que é justamente isso. Essa é agulha. A agulha já me ficou impressionada. O que a agulha faz? Então, porque nessa técnica que a gente faz clax, a gente faz, na verdade, as duas coisas, a gente vai com equipamento de laser, dispara a veia, depois que ela tá toda machucadinha, a gente vai em cima e aplica. Com isso, eu consigo tirar veias bem mais grossas, que antigamente a gente precisava operar. Nossa! São técnicas menos invasivas. E a pessoa chega andando e sai andando. Sai andando. Mas hoje eu falo que as técnicas evoluíram muito. Então, continuamos fazendo escleroterapia, que é a injeçãozinha, que a gente seca os vazinhos. Mas sempre em casos mais simples. O grande problema é que a gente sabe por que o equipamento de realidade aumentada é importante, ou pelo menos o equipamento de fleboscopia, que aqui não dá pra ver porque tá claro, mas são aparelhos de transiluminação que a gente consegue visualizar melhor a veia. Que a gente sabe hoje que 90% das vezes que você tem um vazinho, não tem só vazinho, tem uma variz ali embaixo. Olha, a gente aqui não vê. E que você tem que tratar. O que é aquele negocinho? Ah, eu achei que fosse um... é só um fiozinho, né? Ah, não. Isso eu vou te mostrar, que é o da cirurgia. O que é? Isso é o tratamento de safena. Eu falo que as varizes. A gente tem as varizes menores, que a gente faz varia microcirurgia, que ainda se faz, trouxe até pra brincar, que parece coisa de antigamente, mas isso continua sendo usado. Técnica de um brasileiro, que é usada há mais de 100 anos, a gente dá varizes com agulhinha de crochê. De crochê. Igual o crochê da vovó. E a gente vai lá e pesca a veia e tira. Quando ela é muito calibrosa, a gente ainda faz isso, mas quando a gente tem veias um pouco intermediárias, a gente faz aquela outra técnica que eu te mostrei, ou espuma densa. Que é um procedimento que a gente injeta um produto um pouco mais forte e a gente consegue secar essa veia. Que é esse aqui, ó. A gente vem de um lado com detergente, que é um produto que se chama polidocanol. Aí do outro lado a gente vem e coloca ar. E aí através dessa torneirinha, ó. Injeta. A gente mistura. Aí virou espuma. Dá pra por aqui? Sim. Aí a gente faz esse movimento. Isso aqui a gente pode usar esse polidocanol mais fraco, eu falo um light ou um mais fortinho, que ela pode ser usada desde vazinhos, de varizes pequenos ou até na veia safena. Se a gente quiser substituir uma cirurgia. Hoje a cirurgia de safena a gente pode fazer com laser, com radiofrequência, mas a gente pode fazer, ó. Com espuma. Gente... É um líquido, depois vira espuma? Ela fica parecendo um mússia, que essa daqui, ele tava aqui que tá quente, eu não misturei muito tempo. Mas parece um mússia de cabelo, um mússia de barbear, assim, você injeta dentro da veia. Não tem cheiro nem nada. Doutora Aline, vamos voltar a conversar sobre isso? Porque o assunto é extenso e a curiosidade é grande. E hoje a gente não tem tempo? Sim. E sai, olha, que máximo esse produto. Eu vou dar o Instagram da doutora Aline, que é arroba Aline Lamaita, do jeito que fala, Lamaita, arroba Aline Lamaita ponto vascular. Arroba Aline Lamaita ponto vascular. Obrigada, Bernardo. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada a você. Interessantíssimo. Da próxima vez a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto e os objetos que você trouxe. Tá bom. Tá bom? Cuide-se até breve. Obrigada, hein. Que coisa, né? Antes precisava de cirurgia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho